Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a Peter B. Parker, Homem-Aranha Através da Aranha Verso do Omega Rap E, bom, estou curioso, eu não esperava uma música sobre esse personagem, até porque eu tenho uma breve sensação de que esse personagem não tem muita coisa E, geralmente, o Omega Rap tá fazendo bastante música contando história E, assim, se fosse uma música que talvez não focasse em história, até enganaria, sabe? Uma música de processo que não tem muita coisa, porque quando é mais um trap, assim, que não é relacionado tanto à história, dá pra fazer uma música e tal Mas, ultimamente, ele tem feito músicas contando história e não acho que essa aqui vai ser diferente, sabe? Não acho que vai ser o trap que ele tava fazendo há uns meses atrás Então, vamos ver, né? Vai que eu descubro algo sobre o personagem Eu sei que tem o Peter do universo do Miles, que ele morre E eu sei que tem o Peter B. Parker, que eu não sei se é esse ou se o outro também seria Peter B. Parker Bom, não tenho certeza, mas sei que tem um que tem uma filha E é isso que eu sei Eu sei que o Miles tem um amigo ali do Aranha Verde, que é o Peter, que é o que tem a filha Só as músicas dão a entender que talvez ele não seja, talvez, tão presente Não sei, posso ter errado? Posso Mas não tenho certeza Então, vamos ver, estou curioso É só botar o fone em 3, 2, 1 e já Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha Meu nome é Peter B. Parker Fui mordido por uma aranha radioativa E nos últimos 22 anos eu pensei que eu era o primeiro e único Que eu era o único e incrível homem-aranha O resto você sabe, sabe, é se difícil Me apaixonei, casei e agora geral minha Verde e gré me investindo no restaurante de aranha Vejo vários vilões Atuei as costas, um drone bateu na minha cara Casamento em crise eu perdi a tia, mãe, ninguém sei nada Seu carro e vou me levantando a parada Eu sempre dei o jeito de seguir minha caminhada Eu tava em casa, malhando, ficando saradão Uma parada bizarra começou a rolar no teto Eu fui soldado pra uma roda dimensão Apareceu em Nova York mais um lugar para lá Chegar no meu eu, dali, já tinha morrido Era como olhar no espelho, só que louro e mais bonito O que fez o aranha andar e morrer tem a ver comigo Porque eu vim parar aqui, eu tenho que saber o motivo Azul vermelho no lugar de uma aranha no meio Eu descobri recentemente que ele e outros como a Gwen E alguns outros foram tradidos pelo rei do crime Vezo na teia do araquimide Tem pavilhão, também tem pavangido Sentir da aranha, galer do B.E.E. Comer aranha, vai que só vai disso Eu me tornei a acrobacia na cidade Com grandes poderes, membros e responsabilidades Somos CCC, porque eu ensinei o malismo horário E agora eu sei que ele é um aranha de verdade Contra o rock topos, nós se reunimos com um time A equipe de aranha parte pra cima do rei do crime Mas nenhum problema nesse multiverso A linha canônica foi alterada, nós vamos sumir nesse área Nossa, ok, eu não sei bastante dessa parte Apresenta coisa do filme, você sente da Marvel Na edição Afinal, quem vence é o aranha Duende verde, abuterrino Eu venço sorrindo Lagarto vendo o taberno Ele que terei assumindo Sou experiente, muito além dos demais É o Spider-Man que mostra a pavilhão como é que faz Nosso vermelho no prédio, uma aranha no meio Escalando prédios com a ponta dos pretos Homem-Aranha vai te salvar disso Sumi com a acrobacia na cidade Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades Como CCC, porque eu venci nem o malismo horário E agora eu sei que ele é um aranha de verdade Eu achando que eu era o único incrível Homem-Aranha O resto você sabe, só vê se te fiz fome Me apaixonei, casei e agora geral me ama Verde grana, investindo num restaurante de aranha Vence vários vilões Caturei as costas, um drone bateu na minha cara Caso além de crise eu perdi a tia mãe, liguei sem nada Seu carro, vou me levantar na parada Você me entendeu, é só eu que mando nessa praia Azul e vermelho no prédio, uma aranha no meio Escalando prédios com a ponta dos pretos Todo Deus eu me sinto maneiro Ah, uma pena que acabou hein Poxa, essa música tava uma vibe tão boa Uma coisa divertida, uma coisa, uma vibe até bem diferente Mas já explico melhor Bom, o que eu digo assim com uma vibe diferente É uma vibe assim, bem... Tranquila, talvez seja um bom termo É uma coisa divertida e tranquila Normalmente músicas que eu considero como divertidas Que eu comento que eu achei divertidas Acabam sendo aquelas músicas mais agitadas, né Essa aqui foi tão tanto quanto bem diferente Essa aqui foi uma coisa divertida Só que uma vibe assim mais tranquila Uma coisa assim só de escutar e aproveitar a música Eu gostei bastante, foi algo tão único Bom, é uma coisa até muito comum para músicas de mega rap, né É de as músicas que sempre tem uma vibe única E eu não digo isso apenas por aquela questão Que eu sei que muitos canais que reagem A música geek falam É sempre Ai, nossa, o cantor tal sempre Ai, se supera Sempre Nossa, se superando de novo Porque tem canais que é assim A gente olha na cara das pessoas E percebe que elas não tão gostando Que elas tão dizendo que a música ficou incrível E óbvio que elas não tão achando aquilo Eu sempre gosto de ser muito sério Então quando eu não gosto de alguma música Eu sempre falo, comento com vocês E explico, né Eu não acho que vale a pena só falar Não gostei e não dizer nenhum porquê Então eu não diria assim Que algum cantor sempre traz coisas diferentes Eu realmente não acho assim isso E no caso do MH Eu realmente acho que Ele é um cantor que sempre consegue trazer músicas Com essa vibe única Uma coisa diferente, sabe Sempre Se inovando É um bom termo para usar Então eu gosto bastante disso dele Nossa, eu acompanho ele há tantos anos E pior que parando para analisar Ele sempre foi um cantor que nunca ficou assim Eu diria Parado numa fase Por assim dizer Ele teve muitas fases assim No canal dele O estilo de música O estilo de letras, sabe Temas que ele focava mais E tudo E... E olha Eu acho que essa aqui Atualmente é uma das minhas favoritas Minha fase favorita do canal dele Sobre o Judo Sem sombra de dúvidas Foi quando ele tava lançando Tipo Naruto Tipo... Tipo Sazori Deidara Sabe Dos personagens lá de Naruto Aquela foi uma das minhas fases favoritas A minha fase favorita E... Essa aqui tá chegando muito perto De se tornar talvez a minha favorita Porque eu fiquei andando numa vibe tão boa Sempre fazendo tantas coisas diferentes Sempre numa vibe única Sabe E... Bom Eu pude Até não descobrir nada, né Sobre o personagem Ele... Não me diz nada Eu já sabia que o personagem Perdi a Tia Mei Se separava Você sabia que ele Terminava ali Virava tipo de mentor do Miles Sabe E ele acaba falando mais de Coisas assim De outras versões Do Peter Parker Sabe Como por exemplo Todos os iluminados Que ele cita Apareceu até na edição Coisas do filme da Marvel Tipo aquela cena da Wanda Do universo 383 Não era? Ou era 388 Não lembro Mas a Wanda do outro universo Lá matando Os... Illuminatis Apareceu O... O Doutor Estranho Vi Acho que é na cena Que ele tá no mundo Do... Espelhado Como é que é? É o mundo espelhado? Não lembro agora o nome Mas quando ele luta lá Com o Peter Sabe Então assim Ele acabou acrescentando Outras coisas do personagem Pra dar aquela incrementada Na música Mas não foi uma coisa ruim Isso deixou até uma música Com um toque assim Muito divertido Então dando uma nota Eu vou dar um 9 Puxa Acho que Das atuais Assim do MH Talvez tenha sido Uma das minhas favoritas Então Talvez Das favoritas não Mas é uma das com a vibe mais Uma das que eu mais escutaria Sabe? Porque claro É muito diferente Ter uma música Como favorita E não escutá-la Muita gente é assim Eu mesmo Só sinto em músicas Que eu considero Como uma das minhas favoritas Mas não significa Que eu escuto sempre Enquanto outras Que eu sei Que não são minhas favoritas Eu escuto Em seguida Sabe? Acontece Essa música Por mais que talvez Ela não seja Uma das minhas favoritas Atualmente dele Acho que vai ser Uma música que eu vou escutar Bastante Então Então é isso Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo Na descrição E até o próximo vídeo Tchau